Olá, gurizada, Gilberto aqui, Máfia 2, quarta parte, e hoje temos 9 troféus no cardápio, bem cheirosos e deliciosos pra vocês, vamos fazer 9 troféus, a gente está então exatamente do ponto que a gente parou, conseguimos o troféu então de exportação, conseguimos todos os carros, melhor fazer isso agora, como disse, CNPC morre daqui a pouco, então isso aqui fica fechado, não dá pra fazer mais, então pegamos aqui um carro aleatório, apenas para continuar a missão, então estamos agora sim, vamos começar do capítulo 10, continua o bugzinho aparecendo pra mim ali, mas aonde a gente precisa ir é pra cá, encontrar então a casa ali do Ed, é isso aí, está aparecendo pra vocês também, falem pra mim nos comentários, porque, puxa, está atrapalhando aquilo ali, aquela casa ficou marcada e não sai a marcação, bem complicadinho mesmo, mas se está aparecendo pra vocês também, um jeito então é marcado o mapa, um ponto ali como eu fiz quando eu mostrei, e que aí então a gente consegue seguir a linha verde, vamos lá então, deixar esse carro aí na garagem pra garantir, e vamos lá então conversar com o rapaz, ver o que ele está precisando da gente, agora não me enganei, fui reto, é isso aí, vamos subir as escadas e ir lá pro apartamento do nosso velho amigo, companheiro de todas as horas. Muito bem então, vamos lá, a gente vai pegar o carro, tem que ser o carro da missão dessa vez, tá, ele é especial, tem que ser esse, não podemos pegar o nosso, o carro preto, quem tem acesso ao carro preto, como comentei, quem tem acesso ao carro preto é quem tem o Mafia 3 também na conta, quem não tem então, seleciona um carro bom aí, que vocês tenham identificado como bom, e fiquem com ele, como eu já disse também, é bom relembrar, a gente tem um troféu de fazer uma quilometragem bem alta com um carro, tem que ficar com o mesmo carro sempre, pra gente fazer então esse troféu pra ele vir naturalmente, a gente vai circular muito pelo mapa ainda, tem todos os cartazes de procurados que a gente vai parar, e pra fazer mais pro final do jogo, porque realmente, são 189, é muita coisa, se a gente for pegando ao longo da história, tenho certeza que a gente acaba se perdendo, fica confuso, e aqui é pra ser tudo suave, então vamos aqui no hotel, vou mostrar como entra, que já é o hotel bem legal esse capítulo aqui, tá, o capítulo 10, nossa, já estamos no capítulo 10, tá indo bem rápido, que bom, no final desse vídeo, a gente já vai estar no capítulo 12, na verdade, a gente começa no início, o vídeo termina no início do 13, a gente já no próximo, já é o 13, tá muito, muito bom, então aí, a gente pode estacionar, não precisa estacionar assim, foi um preciosismo meu, mas não tem necessidade, é só sair do carro, aí ele vai tentar abrir essa porta aqui, o Joe, mas a gente não consegue entrar por ela, a gente vai dar a volta aqui, é assim pela história também, mas temos uma revista aqui no caminho, a revista número 29 de 50, esse caminho que está sendo mostrado aqui, nessa sala, a gente entra à esquerda, mais uma vez à esquerda, aquela ali, e está aqui a revista, vamos pegar então, revista 29 de 50, por questões de segurança nacional, a gente passa para essa porta, questões de segurança, as imagens não estão sendo mostradas, pois, né, possível que tenhamos crianças assistindo o canal, então, decisão de inscrição de cada um, né, exatamente, quando a gente chegar nesse ponto aqui, ele vai falar com o cara, e a gente vai colocar esses uniformes aqui, tá, que precisa, o próximo passo é interagir com esses uniformes aqui, mostrar para vocês, ele está dando aquele, aquela ajuda para a família, para ele, agora sim, a gente vai vestir esses uniformes aqui, tá, a gente vai se passar por faxineiros, vamos nos infiltrar, bem legal esse capítulo, tudo bem, vamos seguindo ele, e aqui a gente vai precisar limpar, então, o chão, tá, para dar aquela disfarçada, e agora, esses dois encanadores, estão parecendo com quem, hein, dois italianos, de bigodinho e chapéu, é uma referência, àqueles irmãos, né, que todo mundo sabe, os irmãos, que eles estão, né, dando uma referência, acredito que foi proposital, vamos para o elevador, então, tem alguns diálogos aí, vai chegar no local, que a gente precisa ir, e a gente não pode ser reconhecido, tá, então, siga um caminho, como eu estou fazendo, assim, só vão atrás do cara, que a gente precisa acompanhar, não se exponham muito, não mostrem muito o rosto, eu acho que se fizer muita coisa ali, ficar circulando nesse local, as pessoas reconhecem ele, são todos, também, mafiosos, os gangsters, vai acabar reconhecendo, tá, então, só ficamos atrás, desse cara, que está vindo, só reto, e direto, tá, não circule muito pelo ambiente, nem tem necessidade, agora, não tem revistas, só mais à frente, lá no, no telhado do, do, do prédio, então, que tem uma, né, só para antecipar, para vocês ficarem tranquilos, agora, não tem revistas, tá, tudo bem, seguindo aqui, nome de troféus, nesse vídeo, que maravilha, opa, já estou ouvindo o barulho, de alguns likes, é vocês que estão dando os likes, que bom, obrigado, muito obrigado pelos likes, ajuda bastante, e demais, o canal, e toda a comunidade gamer, que as pessoas estão sabendo, que tem esse guia, que está bem, bem rapidão, bem bonito, um troféu atrás do outro, de modo muito suave, então, a gente entra aqui, não olha muito para as pessoas, vocês viram que eu fiquei de costas, a hora ele conversava, tá, eu acho que ajuda a não ser localizado, então, não cheguem perto, muito perto das pessoas, tá, a gente vai para essa sala, aqui, aconteceu um acidente, aqui, foi sem querer, alguém bateu a cabeça, ali, umas 5, 7 vezes, sem querer, tropeçou no mesmo lugar, muito engraçado, eles disfarçando, querendo disfarçar uma coisa, então, a gente interage aqui, com a janela, para prosseguir, tá, muito bem, agora, a gente precisa limpar, a mancha do chão, tem que manchar, limpar a mancha do chão, é, foi um ketchup, que caiu aqui, tá, não é o que vocês imaginam, né, o cara tropeçou ali, caiu, derrubou, um vidro de ketchup, agora sim, podemos sair, não deem muito a bandeira, sigam só, retinho, não chega muito perto, do pessoal ali, que dá problema, que a missão falha, agora a gente vai, até o telhado, no caminho, aqui tem mais uma revista, na escada, eu tinha dito, que era no telhado, aqui no telhado, tem uma revista, mas antes disso, temos, mais uma, a revista, 30 de 50, eu achei que dava, para fechar a porta, mas não dá, então a gente, ali o caminho, é para cima, mas a gente vai descer, para pegar a revista, então, desce aqui, uns dois lances de escada, e aí, vai estar mais, aqui, mais um colecionável, que a gente precisa, então, mais uma revista, aqui do lado dessas grades, bem no cantinho, a número 30, de 50, então, faltam só 20, muito bom, três quintos, então, das revistas coletadas, a gente volta lá, para o Joe, nosso velho amigo Joe, o game tem uma DLC, só dele também, se não me engano, é durante o tempo, que a gente teve na prisão, aqui, que o Vito, teve na prisão, nesses seis anos, se não me engano, é durante esse tempo, que se passa a DLC, o que ele fez, nesses seis anos, bem bacana, vale a pena, eu acho que vou fazer, por caramba, vamos entrar aqui, já tem tiroteio, tem dois caras em cima, agora a gente já vai, começar no tiroteio, mais outro cara lá, mais dois embaixo, bem tranquilo, centralizem, a tela no inimigo, e no que mirar, ele já deixa, mais ou menos, mais ou menos na cabeça, então, vou matar só mais, esse cara aqui, esse movimento aí, é sacanagem, agora sim, levantado, vamos seguir no Joe, pra cá vai aparecer mais, estava morto, então ela para o outro lado, tem um em cima, meio embaixo, meio embaixo, tudo bem, podemos avançar, a gente pega sempre como referência, o Joe está avançando também, a gente sabe, ele fala no diálogo, quando está limpo, o Joe, ele sempre atira, quando ele está atirando, alguma coisa, ele sempre atira em um inimigo, na direção do inimigo, aqui temos dois, um aqui, e o outro na esquerda, vai demorar muito, se quiserem ser ofensivos assim, fica à vontade, mas lembrando, que a gente perde muita vida, aqui nesse modo hard, pegar a metralhadora dele, sempre tem essa metralhadora aqui, agora a gente vai lá, para o outro lado, vai ter um pessoal na direita, tem embaixo, em cima, tem embaixo mesmo, isso aqui, tem esse cara aqui, mais dois inimigos embaixo, mais um em cima, e tem mais um na direita, eu estou indo pegar a revista, mas eu esqueci desse cara, mas tem mais um inimigo aí, eu me dei conta, só depois que peguei a revista, então estou pegando aqui, a revista, revista 31 de 50, mas tem mais um cara, vocês viram que eu tinha, não tinha visto lá, está ele, bem agachadinho, o Joe está passando com ele, ia conversar com ele, mas não deu tempo, então pegamos aqui, a revista 31 de 50, está tudo nas times stamps, interagem aqui com esse botão, o elevador vai subir, agora é uma sequência, ele vai pegar um funcionário, a gente vai amarrar ele, a gente tem que interagir com ele, para amarrar ele, e nós vamos descer pelo elevador, lá para plantar a bomba, por fora do prédio, depois dessa cena toda, eu volto no comentário, ok, não se espere, eu vou fazer o que você diz, ok, coloque suas mãos, atrás da sua espécie, ele não vai te hurtar, ele não vai te hurtar, aqui é um tape, corte ele, você deve considerar você, sucesso, todo mundo, a gente teve um golpe, ok, vamos lá, temos trabalho para fazer, aqui, Ok, how much wire you got? Enough. How much is enough? Will it reach up to the roof? Of course not! We'll just go up one of two floors and blow it. So much for you being a smart one. WHAT?! This is crazy. What if the explosion takes us out too?! It won't. We'll barely feel it. We better not. If we fall off this thing, we'll be dead before we hit the ground. Muito bem, meus amigos, se preparem porque agora vai ter tiroteio, tá? A gente já começa no tiroteio, logo depois da cutscene, bem legal, cutscene, dê uma olhada Vai sair um cara ali de trás, ele morre só com um tiro e tá ferido, ó Tem que atirar nele ali e agora se esconda aqui atrás Vamos começar a matar o pessoal que tá aqui nessa sala Eles são bem armados, tá? Eles têm armamento pesado Metralhadoras, esculpetos, espingarda, nossa missi Nossa missi não tem, mas eles estão bem armados, tá? Atrás do balcão aqui é o melhor local, então, ó Eles ficam atrás dos vírus também, tá? Tem bastante inimigos atrás dos vírus Cuidado, não fiquem muito tempo expostos assim, ó Tem mais um, tem mais um de cada lado também Tem uns três inimigos lá Ó, vocês viram que os vírus estão atirando através dos vírus, tá? Cuidado aí Algumas vezes os objetos aqui em cima, tipo esse negócio de madeira Eles bloqueiam nossos tiros, tá? Então, cuidado que eles bloqueiem os tiros também Não atirem entre eles, tá? Agora, tenho certeza que foram todos, ó Esperem, vejam Se vocês estão sempre com dúvidas se morreu todo mundo Vejam o Joel, tá? Vejam onde ele tá Se ele tá junto com a gente Se ele não avançou É porque ainda tem inimigos, tá? Ele sempre avança Ele sempre faz um comentário Quando terminou Ó, ele avançou agora Então, essa é a dica E se ele parou ali Porque tem mais gente, tá? Agora, a gente precisa abrir a porta da esquerda Tá, tem um inimigo ali, ó Vai aparecer um outro cara lá atrás também, ó Aquele cara sempre surpreende, tá? Cuidar pra ver se ele vai matar mesmo Ele jogou pela janela, muito bom E a gente tem que ir aqui pela direita Só que não aciona a... A cena não aciona a continuidade Se a gente não for pela esquerda, tá? Fiquei esperando Dei um tiro, vê se alguém vinha Não vem, tá? Tem que andar um pouquinho aqui E depois voltar Aí vai acionar O sistema de sprinklers Aí o sistema de incêndio do prédio Agora sim acionou, tá? Não vem ninguém dessa porta Eu me enganei, tá? É só lá atrás E eu preciso andar um pouquinho Lá na esquerda Pra disparar os eventos Da continuidade do jogo Agora vamos aqui pra frente Uma cena Agora não atirem na pessoa do elevador, tá? Acho que nem dá pra atirar nela Os inocentes não dá pra atirar Então não atirem nela O que está acontecendo aqui? Oh meu Deus E vamos no elevador então Até de volta para a garagem Você saindo da garagem Já tem um inimigo exatamente aqui Atenção agora sim Tem que matar ele, tá? Ele tem uma espingarda Recomendo que esperem a espingarda O numerozinho lá em cima Vai todo pra esquerda, tá? É no B3 Ah não, é um pouco antes Então não esqueçam de matar esse cara aqui E pegar a espingarda dele É escopeta, né? Eu gosto de escopeta Se der certinho O inimigo são dois inimigos aqui Um aqui e o outro ali em cima Agora virando aqui Vai ter um inimigo em cima E depois vai surgir um na direita Embaixo Aqui, ó E agora vai ter um lá no fundo Bem no fundo aqui, reto Aí agora a gente pode passar E se encostar naquela porta aqui Assim, nesse canto Tem três inimigos Mais até Tem um lá em cima Eles variam de posição, né? Mas tem dois na esquerda Mas tem mais um na direita Lá no fundo, tá? Eles variam de posição Tô vendo se alguém se mexe O Joe tá travado aqui do lado Então ainda tem inimigos, tá? Sempre a referência de vocês É o Joe, tá? Ele faz um comentário Se ele tá parado Ó, porque tem alguém ainda Então tá ali o outro cara Falei pra vocês, ó Tá travado ali O Joe matou É isso aí Vamos prosseguir E agora a gente tem que fugir A gente tem que matar ele, tá? Precisamos matar esse cara Ele matou Aquele amigo dele Agora o Joe, ele Entrando uma deprê bem forte Então temos que ir atrás dele, tá? É, a gente tem que ir no carro preto, tá? O carro preto é que é o objetivo Tá? Não se preocupem muito com o carro branco O carro preto é que a gente tem que pegar nele É esse aí, ó Mas eu deixei porque mesmo passando dá tempo, tá? Ele não é tão rápido assim O jogo ajuda a gente nesse sentido Tem coisas que o jogo é bem apertado Inclusive nesse próprio vídeo tem uma Uma missão que é bem apertada A gente tem tempo, assim Ele não tem tanta folga assim Mas aqui ele tá mais tranquilo, tá? Então é só chegar ali perto Do carro preto, tá? Bater assim não é muito bom Porque a gente perde a nossa vida também, tá? É só encostar e deixar o Joe fazer o trabalho dele Aí Joe, dale, dale, dale Agora é hora! Prontinho, terminado A gente passa a cutscene Levamos o Joe pra casa Bem, bem chateado E a gente volta pra nossa casa, tá? Morreu o cara Ele não queria que ele morresse, né? Ninguém quer E agora ele entra numa deprê bem forte aí Vamos pegar o nosso carro Arrumado Eu pego o carro que vocês estão usando Pra fazer a quilometragem, tá? Como eu falei também E vamos então voltar para a casa Durante o trajeto eu consegui o troféu, tá? Que a gente tem que passar de 120 km por hora Eu consegui sem querer, pra falar a verdade Tava só dividindo aqui na ponte Só pra curtir a velocidade Vocês estão vendo o cronô O velocímetro ali, ó Ele chegou no 120 Deu o troféu Pisa Fundo, tá? Eu nem esperava que isso ia acontecer Na verdade, tava só jogando Mesmo indo de um lado pro outro Mas fiquem tranquilos Eu vou mostrar pra vocês Um jeito muito fácil de conseguir esse troféu Só deixei o registro Porque eu já consegui o troféu Atenção, tem outra revista aqui, ó Aqui no cantinho A revista, então 32 de 50 Já podemos dormir na sequência, tá? Então fiquem tranquilos Eu vou mostrar nesse vídeo O modo de conseguir esse troféu Pisa Fundo Se chama, né? Pisa Fundo Bem, bem fácil Só deixei porque eu consegui sem querer Mesmo na ponte ali com o carro Não esperava que eu consegui Na verdade, tava só Curtindo a velocidade do bem rápido Então nesse ponto aqui Vamos atender o telefone Então vai ter aí Acho que em torno Até aqui uns 10 minutos Este vídeo A gente começa Uns 8 minutos Eu mostro o processo todo Então fiquem bem tranquilos Neste vídeo ainda Pra conseguir o troféu Pisa Fundo O que é? O que é? Been guzzling My top shelf hooch All night long Dribbling on About some cat Named Marty And now He done Just gone Playing salty On me What the hell You talking about? Your friend Is out of control Man He all waving His gun Around and shit And we can't Talk no sense To him Great Now look I ain't looking For no trouble With you fellas Could you please Come pick his drunk ass up Before he shoots somebody Or somebody calls the police Vito You gots to come on down here And pick his ass up You coming or not Alright I'll be right there And hey Don't give him any more booze Till I get there I'ma try But your friend He ain't gonna be down with that You dig? Hey If you don't cut him off right now Now I'm gonna cut you off When I get there Got it? Alright man Alright Just hurry Alright How many people are in the bar right now? Just me now The joint was jumping about a hour ago But now everybody done gone and split Alright listen Lock the place up till I get there I'll be there in a minute Okay Got you Vamos lá O Joe tá numa pior Tá no bar lá Tá fazendo uma bagunça A gente vai ter que ir lá Ajudar ele então Podem botar qualquer roupa aí Não tem restrição Tô pegando uma dessas novas aí Só pra dar uma variada mesmo aí Calma Uma jaquetinha diferente E a gente vai até então O ponto que tá marcado no mapa Tá podemos pegar também O nosso carro aí De quilometragem Pra contar Vamos marcar Vou marcar no mapa Que agora tem que marcar no mapa Por causa daquela casa ali Que não sai Não sei o que aconteceu Por favor comentem Se ficou esse bug Pra vocês também Marcando a casa Eu tentei ir lá E não tem como entrar na casa Não tem nenhum objetivo Não tem como desmarcar Eu não descobri como desmarcar Aquele ponto ali Bem chato Isso tá atrapalhando Mas então eu tenho marcado no ponto Onde que é O local aí Pra gente ir Sempre tô mostrando o mapa A gente entra então O Joe mata o cara sem querer E a gente precisa Arrastar o corpo dele Até o carro dele Tá Não é pra ir Não é pra ir Aí a entrada Atenção Atenção Volta Volta É isso aí É pra cá Aqui tá o bar É atrás do bar Que tem que ir Levar o corpo dele Nesse lugar aqui Tem uma porta da saída Nos fundos E a gente leva Bota o corpo dele Dentro do carro E a gente vai Desovar o corpo Não se preocupem Com o nosso carro Ele aparece na garagem Depois Não se preocupem Vou botar aqui Mas primeiro A gente vai levar o Joe Pra casa E depois a gente vai Então ser introduzido Uma nova forma De ganhar dinheiro Que é a esmagando Os carros Que é no local Que a gente já foi Bem no início do jogo Tá Então primeiro A gente leva ele pra casa A casa do Joe Que a gente conhece A gente ficava Já fomos Dezenas de vezes Acho Não sei se chega Dezenas Mas Várias vezes Que a gente dormiu No início Então Nesse local aqui Que bug chato Aquele mapa ali Marcando Naquela casa Eu realmente Queria saber de vocês Se tá marcando Pra vocês também Ou tá normal Se é assim Com todo mundo Acho que não deve ser Mas a solução é Então Marcar com O X no mapa Que ele faz Um tracejado verde E aí Fica a indicação Pra onde Que é E aí ele se sobrepõe A missão Mas realmente Não sei o que aconteceu Eu volto lá Não consigo entrar Ela não tá acessível E agora A gente tem que levar Ele pra cá Pelo menos Eu tô mostrando o mapa Agora o próximo objetivo Serviu pra isso Marquei ali Vamos levar ele pra lá E aqui A gente vai conseguir um troféu Quando finaliza Também Este trecho da história Tá Vamos indo ali Então a gente vai colocar O carro aqui dentro Nessa prensa aqui Que bota o carro aqui Bem ali no fundo É isso aí Podemos sair Pra gente Limpar os traços Do Joe O Joe atirou Com o cara E aí a gente ganhou O troféu E vocês sabem Qual que é o nome Do troféu Ei Joe O que que você faz Com essa arma Conhece essa música Pessoal É por causa Da referência Dessa música Ei Joe O que que você faz Com essa arma Aí na mão Então vou pegar Esse carro aqui Mesmo Pode ser qualquer um Eu peguei esse aqui Porque é diferente Pra contar o troféu De dirigir De dirigir Trinta carros diferentes E vamos pra casa Chega né Vamos encerrar Então Nesse ponto Eu dei mais uma voltada Lá por isso Que eu tô com outro carro Voltei lá pra aquela casa Tentar ver se mudava Alguma coisa Não muda nada Que coisa chata Marcando dois pontos No mapa O bugzinho Que atrapalhou Mas não Não deu problema nenhum Isso aí Vamos encerrar então Hoje não vai ter sanduíche Fiquei brabo Por causa do bug Vou tomar um refrigerante É Não sou muito refrigerante Mas Hoje vai ser Isso aí Vamos terminar então Terminar o capítulo E a gente ganha o troféu Então Do final do capítulo Troféu Pague a conta Capítulo 10 Encerrado Estamos abrindo os trabalhos Para o capítulo 11 Caminhando a passos largos Para essa platina Maravilha Vamos lá Levanta Bom dia Flor do dia Vamos lá Começou um novo dia E tá tocando a porta A gente precisa se vestir Antes de abrir a porta Bota qualquer roupa aí Se tentar abrir a porta Ele não deixa Abrir de cuecas O seu Vitor É um cara Que ajuda as madames Não deixa Nada acontecer Então Isso aí Agora a gente vai ver O nosso brother aí Vou dar uma mão pro Henry Ele precisa então De uma indicação aí Que é entrar no No nosso grupo Da máfia Então Então tá A gente vai Falar por ele Não deu o objetivo ainda Nesse ponto ainda não deu o objetivo Tem que dar uma andadinha Agora apareceu A gente precisa levar ele então Aqui pro Maltese Falcon O hotel A gente vai então Falar por ele Pra dizer que ele É gente boa E pode entrar No nosso grupo Então Chegar aqui É o hotel O cara morando no hotel Aí não é pra qualquer um E Entramos aqui Opa Agora entra Não Agora sim Agora não Agora vai Agora foi Isso aí Agora que tem tempo Tá gente Esse tempo é apertado Pra mim Eu achei apertado Pelo menos Sempre tem um carro aqui Ah o carro que a gente estava Não 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 é o carro que a gente estava E eu A gente rouba ele Roubem ele com a bolinha Não dá tempo De abrir a fechadura Eu fiz uma vez Abrindo a fechadura E o tempo ficou Apertadíssimo Aqui está Com velocidade 2 Vou marcar no mapa Aquele troço Deixando os chatos Estou analisando a rota A rota que ele coloca É boa Eu achei Realmente a rota Sugerida aqui Pelo jogo É boa Usem bastante a buzina A buzina ajuda Bastante Os carros saírem da frente E é apertado Esse tempo Fiquem bem focados Qualquer coisa Se não conseguir Ele começa de novo No início do trecho Então um azar Da política Também se perseguir Quando a gente chega lá Ela some Então é bem Bem certinho O tempo E eu dou uma bobeada No final Vai ficar registrado Para a posteridade Mas Na verdade Deu legal O tempo dá legal Mas Foi eu que dei Uma bobeada No final E a folga Que tem Deu certinho Eu acredito Que eu tenha Entrado No último segundo Possível Dentro da casa Vamos ver Uma olhada A gente subindo Aqui Já é aqui A casa Entra com o carro E tudo Só que eu não consegui Entrar com o carro Eu bati ali Aí o cara bateu Atrás de mim Eu bati E me encaixei E aí só que o cara Bateu e me tirou Da encaixada Aí eu perdi A velocidade Para arrebentar o portão Aí desisti do carro E fui a pé mesmo E o tempo Lá está piscando A gente fica desesperado Meu Deus Não vai dar Vai dar sim Não vai dar Vai dar sim E aí eu acho que Deu no último Milésimo de segundo Passando a cena A gente tem duas revistas Aqui atrás A primeira Aqui pegamos a revista Então 33 E no banheiro Abrindo essa porta Agora é para a esquerda Eu que fui para frente Mas é na esquerda Volta Aí Aqui o banheiro Aqui está a outra Então revista 34 Agora tem que fazer Esse caminho aqui Reto aqui Tem que ser assim Para dar um troféu Reto aqui também E a gente vai interagir Com o sexto Mais uma vez Esquerda Reto aqui Tem que ser esse caminho Esquerda de novo E agora aqui Interagir com o sexto Aqui de lençóis Interaja com o sexto A gente consegue um troféu Não dá para se enrolar Nessa casa Tá gente Tá aí o troféu Sinal de alerta A gente tem que sair Sem ser notado Não demore muito Que os caras Entram na casa Agora a gente vai fazer O troféu tunado Aquele A gente vai ganhar Dois troféus Três troféus Tá Vamos naquela oficina Que isso é o melhor momento Para fazer isso Mesmo sim O vovô está ali Eu sei que ele está ali Eu estou vendo Mas ele vai junto com a gente Ele gosta de velocidade A gente chega aqui Então E nós vamos comprar Então aqui é muito bom Porque o carro Ele já está quase no máximo A gente vai comprar Uma coisa E vai ganhar dois troféus Então melhorem o motor Uma vez Para conseguir dois troféus E depois a gente bota o turbo Também Então coloque aqui Tunado básico No que a gente compra O tunado básico A gente ganha o troféu Carro tunado Quer chegar no carro Um carro ao máximo E ganha o troféu também Carro dos sonhos É isso aí Então Melhore o motor Para conseguir esses dois troféus Carro tunado E carro dos sonhos E depois coloque o turbo também Podem gastar Eu vou ter que dar o spoiler A gente vai perder Todo esse dinheiro depois Não adianta guardar o dinheiro Tem que gastar mesmo Então botem o motor máximo Agora o turbo E a gente vai fazer Aquele troféu Pisa fundo Que eu já fiz Vou mostrar para vocês Que é muito fácil Com esse carro Aqui então A gente está bem pertinho Marca aqui E é só passar aquela ponte A mesma ponte Que eu já tinha feito o troféu Ele chega fácil Fácil No 120 É só o velocímetro Chegar naquele numerozinho Do 120 Que o troféu já dá O carro ficou maravilhoso Esse carro é muito bom Então aqui Já podem começar a acelerar toda É só ir reto Vão bem no meio Usem a buzina Se tiver alguém atrapalhando vocês E é só ficar cuidando O velocímetro ali Ele sobe muito rápido E antes do fim da ponte Com certeza Ele sempre chega A 120 Está ali Está 100 110 E está ali 120 nesse ponto Para vocês Até passeio Nesse ponto aqui Sempre desbloqueia O troféu para vocês Para frear bem rápido Acionem o limitador De velocidade Aperta o X Ele volta rapidão Então Para velocidade Agora sim Vamos levar o Leo Para a rodoviária Para a estação de trem O Leo Curtiu bastante De um passeio De despedida Cara que gosta De velocidade Olha essa chegada Aqui Ele faz automático Não fui eu que fiz Não dá para levar A crédito Para uma coisa Que não foi feita Então tá Leo Valeu Gostou da corrida Arrancou a peruca Quase aí Não Vai de roupão Mesmo Para o trem Então matamos Três troféus Que maravilha Podemos ir para casa É essa casa aqui Não aquela danada Ali que está me atrapalhando Esse carro ficou maravilhoso Muito bom de controle Acelera muito rápido Adorei Já está agora Mais para o fim do jogo Se não ficava mais com ele Está deixando ele na garagem Bem bonito Mais para frente Easy Guardando ele na garagem Tá Então conseguimos O carro tunado Carro dos sonhos E mostrei ali Como conseguiu Pisa fundo De forma fácil E rápido Matamos três Por isso que tudo tem Um momento certo No jogo para fazer Para a gente economizar Então Para fazer tudo mais rápido Agora aí A nossa irmã Casou com o cara errado Então nós vamos Colocar o cara Nos eixos Não vamos Com esse carro Apesar de eu gostei Demais Não vai dar para ir com ele Porque a gente já escolheu um E vamos ter que pegar Aqui o nosso Samsung Isso aí Quem tem ele Quem não tem Pega O da quilometragem Que nós vamos até A casa lá onde ele está Que é aqui pertinho Lugar cheio de pessoas Que fazem coisas Muito erradas Que não vão dar Nenhum futuro Para elas Elas só vão Se arrepender disso Todo mundo está aqui Aproveitando a vida Dando prazeres Não estão crescendo Como seres humanos Temos uma revista Agora aqui Acho que tem um cara Desmaiado junto Acho que ele tomou Uma surra das revistas É só subindo aqui Dois andares Caiu um bêbado aí Pode pisar por ele Azaro dele Quem mandou Aqui esse cara Apanhou das revistas Está desmaiado E está aqui A revista Então A gente está pegando A revista Número 35 de 50 Agora a gente vai Até aqui atrás E fala com o nosso Cunhado Olha aí Que coisa feia Então só tem um destino Uma pessoa que vai fazer assim Essa garrafa aqui Está bem no lugar certo Já vamos usar ela E agora Regras da prisão Vamos encher ele De porrada Aquele jeito Para frente e para trás E a bolinha Lembram? É isso aí Dá uma desviada Primeiro para abrir A distância É bem pouco espaço Aqui Vou seguir para trás Vai para frente Três bolinhas Aí Encaixou É só aí Tem que não perder Essa luta aqui Porque senão tem que fazer Todo o trecho do carro De novo O save É só mais atrás Aí Tonteou Vou te enfiar aqui Atrás da geladeira Rapaz Vamos aí Vai ficar aí Atrás da geladeira Isso aí Temos um corretivo nele Amaciamos E agora ele não vai mais fazer isso Porque ele sabe O que vai acontecer Vai encontrar os nossos punhos Ou um destino pior Isso aí Fez a boca O Vitor é bandido Mas o bandido Correto Será que existe isso? Vamos para casa então E agora vai dar tudo errado Vou ter que avisar Mas vai dar tudo errado Essa chuva é um prenúncio Que vai acabar tudo Se você tem dinheiro Para gastar Gastem agora Se querem fazer alguma coisa Com o dinheiro Gastem Eu não vou fazer Não tem necessidade Uma coisa que eu não fiz aqui É encher a vida Antes de dormir Encham a vida Vão na geladeira Eu até olhei Para a geladeira Achei que estava boa Mas não façam isso Deixem ela no máximo Porque a gente vai fugir agora A casa está pegando fogo A gente foge aqui Pela janela Do banheiro E o pessoal atira na gente A gente não tem mais nada A gente perde todo o dinheiro Está ali o dinheiro indo embora 20 mil Foi queimado A gente está sem armas Sem roupas Nada Perdeu tudo E tem que fugir Então Eu não encontrei uma casa Que tem um carro por perto Eu acho que nesse ponto Até de propósito Que os carros não estão mais E a gente tem que fugir dos tiros Então por fugir dos tiros A gente não tem armas A gente não tem como enfrentar eles Não tem como acessar a garagem Da nossa garagem também Eu tentei Não tem nada por perto A gente tem que realmente Sair correndo de cuecas Passar por essa humilhação O pessoal ficou para trás Ficaram Não achou a gente Então a dica é Encher bem a vida Antes daqui Para poder escapar Das balas que voam Em nossa direção Nesse trajeto aqui Que eu achei o carro Estacionando mais perto Porque não é muito bom Roubar carros em movimento Curiosamente A maioria das pessoas Andam armada Se a gente tirar uma pessoa do carro É bem possível Que ela atire na gente Nos mata muito rápido Porque a gente senta no carro E ela nos mata muito rápido Perdemos tudo Mas não perdemos a casua Então ela está aí Agora a gente vai lá para o Joe A coisa apertou É o Joe Nosso irmão Nosso brother Grande Joe A gente ajuda um ao outro Vamos para lá Casa do Joe De cuecas No meio da madrugada Fazer o que? Amigo é para essas coisas Deixa aí o carro mesmo Na verdade não foi bom Ter deixado ali Ele vai ter bloqueado a saída Deixa o carro em outro lugar Não deixem ali E vamos lá Joe Espero que esteja em casa É meio tarde Será que está acordado? Será que ele está jogando um play Com a gurizada? Ele não vai querer parar Se for online Jogo online não tem pausa Vamos lá Joe O que está fazendo? Olhando o canal Gameplay de minutos Agora não Joe Abre a porta aí Ah tá Ele estava deixando o like Agora ele veio Isso aí Beleza Vamos entrar então Joe deu uma redecorada O cara é de muito bom gosto Olha só Que beleza O equilíbrio das cores É fantástico Incrível Aí a gente vai passar a cena A gente já tem uma revista Que fica do lado da cama dele Já vou alertando antes A revista 36 De 50 Aqui bem do lado da cama Aqui do lado da cama Pegamos a revista aí Então a gente bota uma roupa dele Enquanto ele está na ligação Dá para pegar nossas roupas antigas Mas eu peguei aqui Porque é uma oportunidade De vestir uma das roupas dele E também dar um diálogo a mais Então a camisa igual a dele O Joe se veste assim De forma discreta e elegante Olha aí como ele ficou Dá uma olhada no espelho Dá uma ajeitada O cinto e tudo Tá bom É só esperar ele acabar a ligação Para poder prosseguir O jogo Então só estou dando uma passeada Na casa mesmo Esperando ele terminar a ligação Aí fechou Então tá Vamos descobrir quem foi Ele descobriu Foram os irlandeses Os irlandeses Que aprontaram Então a gente vai lá Dar um troco Não é assim Ninguém mexe Com a nossa família Vamos lá então Bora Joe Vamos lá Vamos lá pegar o carro Na garagem Por isso que eu disse Que atrapalhou Aquela hora Então tem que tirar O carro aí Para a gente poder pegar O nosso velho Black Ele não sai Porque a garagem está obstruída Então não deixe na frente Vocês não vão ter feito isso Porque o amigo de vocês aqui Avisou Não bloqueiem A saída da garagem Nunca né Nem na vida real Vamos pegar o nosso Black E vamos até o bar deles Lá então Dos irlandeses Mostrar Que não se deve mexer Com o Gamer É isso aí A casa que a gente construiu Que a gente juntou Vocês botaram tudo fora Não façam isso com o Gamer Agora vocês vão ter o troco Tá aqui Rio of Tara É o nome do lugar Do bar deles Vamos lá E a gente vai chegar Destruindo tudo Bastante em tiroteio Tem uma revista lá dentro E vai ter um troféu Tem um troféu Que é matar o cara Esse troféu Não é que ele seja perdível Pode ser que não consiga E prossegue a cena Então o importante Aqui Já vou avisar vocês A gente precisa pegar Bastante munição Nesse momento Precisa pegar armamento Não tem como conseguir Antes Porque agora A gente está zero de dinheiro Então vamos esconder Aqui na esquerda Já Então tem que matar Os quatro caras O barmenta Também Aqui A gente mata os quatro Olha o Joe Muito bom E a gente vai pegar Dois deles Tem metralhadoras A gente precisa Dessas metralhadoras Carregadas Pra conseguir o troféu Então Porque o que a gente faz Agora Que é fim do arco-íris É matar um deles Ford de carro E tem um na esquerda Lá também Ele fica sempre no fundo Vamos matar esse cara Também Aqui Vai todo mundo Joe Agora tem um cara Aqui na esquerda Foi lá 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 no fundo Esquerda Lá Aí Agora sim Foi todo mundo Peguem as armas Opa Peguei um cafezinho Muito bom Coisa boa Roubem a caixa De registradora Eu não roubei Mas roubem Pra pelo menos Dar um dinheiro E aqui Tá a revista Então A revista Número Trinta e sete De cinquenta Nesse local Não se esqueça Agora peguem Toda munição Peguem uma metralhadora Tá com bastante bala Atrás do bar Tinha uma E esse cara Tinha outra Se por acaso Elas não tiverem Munição suficiente Assim Bastante munição Essa aqui tinha Já dá pra trocar Por elas Troquei aqui Aí Essa tem bastante Se por acaso Vocês não tiverem Bastante munição Reiniciem o ponto Porque precisa Pra conseguir o troféu Agora Senão não tem como Matar o cara Ele arranca Dá uma paradinha E arranca de novo Tem que matar Esse cara aqui Agora que ele sempre Dá uma paradinha Um bom momento Pra recarregar Ele sempre para E agora que tem Que matar ele Ele explodiu o carro Pra conseguir o troféu Que vai aparecer Na tela Fim do arco-íris Tá Uma brincadeira Com os irlandeses Os gnomos Irlandês Não é Gnomos Né Doentes Irlandeses Que tem o pote de ouro No arco-íris E aí O fim do arco-íris E vamos fugir A folhita tá em cima É assim mesmo Vem Joe Vamos Entra aí Meu brother Ah Não acredito Pra fazer isso Joe Joe Entra no carro Entra no carro Aí Bora Vamos embora Estamos sendo caçados De tudo que é jeito A gente precisa deixar O Joe Em casa Vocês fugiram da polícia E aí Acho que não precisa muito mostrar Aquele básico Já deve ter fugido da polícia Agora cuidem Pra não detonar muito o carro Porque a gente tá sem dinheiro Por isso que eu lembrei vocês De pegar o dinheiro Da caixa registradora Lá é um acesso Que tem Dá pra roubar lugares Também O Joe Ele fica aqui fora Não precisa deixar ele lá Tá E agora a gente vai pro apartamento Que ele conseguiu Pra nós Não precisa ficar na casa dele Um apartamento Esse aqui Um outro apartamento Do cara que morreu Aquele Tá vazio Então a gente fica Com o apartamento dele Agora Outro declínio na vida Do seu Vitor É isso aí Aqui que é o local É brincadeira Porque a gente não quer Bater o carro Parece que todo mundo Vem e bate na gente Então a garagem Ela Depois eu vou mostrar A garagem Tá aqui Nessa chegada Eu não mostrei O carro todo detonado Que eu tô sem dinheiro Pra consertar Ali que é a garagem Naquela luz Tá Ali é a garagem Se quiserem botar ele ali Não vou fazer agora Pra não perder tempo E é isso aí A gente entra aqui Nessa pocilga Que chama E vamos dormir Dependendo a vida de vocês Que quiserem ir na geladeira Eu já vou dormir direto Conseguimos aí O troféu Por terminar O capítulo 11 Nosso caro amigo Isso aí Vamos lá Capítulo 12 Vamos fazer todo ele A linda desse vídeo Vamos fechar Esse capítulo 12 também Vamos lá Mais uma depressão Eita Não tá fácil Meu amigo Vamos se arrumar Um terninho né Pelo menos pra dar um up Na moral Vai tocar o telefone Tá A gente vai atender o telefone E a gente vai lá então Pegar o Angry E o Joe Tá Então agora a gente precisa De um carro de quatro lugares O nosso não serve Nem ia dar mesmo Tá todo detonado Se vocês tem dinheiro Conseguir consertar ele melhor Mas mesmo assim Não dá pra ir com ele Ele só tem dois Ah não Ele tem quatro lugares né Não sei como é Acho que o NPC não entra Nesse carro Os quatro É que não dá certo Porque a gente assim Eu vou ter que dizer pra vocês Como disse Eu seguro spoiler O máximo que der A gente Essa missão Vai terminar com tiroteio A gente vai perseguir Uns caras A gente vai ser perseguido De carro E os dois Vão ir atirando Dentro do carro Então peguem um de quatro lugares Deem uma olhada aqui Que vocês tem na garagem Que esteja inteirinho De uma velocidade Boa tá Esse aqui tá Olha aí Achamos Esse aí Esse tá bom Não me lembro desse carro Ah a gente guardou ele né Bom Tomara que vocês tenham Peguem um melhorzinho De quatro lugares Que vocês acharem aí Tá Porque a gente vai ter Precisa fugir Então precisa um carro bom aqui tá Porque depois desse tiroteio A gente tem que fugir É ruim de fugir Porque tem dois carros Atirando na gente Com metralhador A gente tem que fugir Então vamos até o ponto Lá no parque E agora vocês vão ver Eu deixei A cutscene Um pouquinho Só pra vocês verem A nova moda Aqui dos anos Acho que nunca foi divulgado A nova moda Dos anos 50 Como se usa O chapéu Eu nem vou comentar nada Vou deixar Vocês vendo Então como se usa O chapéu Nos anos 50 Aqui nos Estados Unidos Uma nova moda E aí É aberto Porque ele sempre volta Para lá Se a gente deixar o carro Mesmo que entrar o carro Entrar com ele Lá no banco Eles vão colocar o carro Aqui e ele respawna Até mais longe Que isso Então por isso que eu deixei O carro aqui Vamos lá Vamos lá então O ponto do mapa Ponto A Ponto B Não precisa mostrar A gente só vai Chegar até lá Lá no porto Lá que a gente conhece bem Já vendemos vários carros Lá Entra aí rapaziada Que a gente vai chegar Aqui então Vamos lá fazer um acordo Com os chineses Entrando aqui no beco Vamos bater nessa porta aqui Mais uma dobradinha Para a esquerda E aqui é o local Agora sim Tudo certo Vamos lá até o depósito É para ter uma transação Algo bem tranquilo Na vida de um mafioso Vamos aqui então Para o ponto Que coisa que incomoda Esse ponto aqui Comentem meus amigos Está aparecendo para vocês também Que troço mais chato Me atrapalha A vida Aquele ponto ali Marcando aquela casa Já fui lá Não tem o que fazer Ele não desmarca Muito chato Chegamos aqui então Eu deixei o carro por fora Mas ele não Não continua a cena A gente tem que entrar Com o carro lá Eu achei que dava Para deixar aqui Mas não Tem que entrar Com o carro lá Lembrando que a gente Vai fugir com o carro Então tenha um carro bom Se eu já estou alertando Antes Que depois é ruim Senão vai ter que voltar Nesse capítulo Pegar um carro bom Ih, estou sem a porta Não tem problema Vamos lá Antes da interação Temos duas revistas Nesta área Uma lá naquele caminhão Lá no fundo Não esse primeiro Da direita Lá atrás Temos uma revista Temos uma revista lá Revista 38 De 50 Não perco as contas 38 de 50 Coletada E já vamos Imediatamente Para 39 Revista 39 Vamos nessa direção Aqui nesse beco Da esquerda Atrás dessa lata de lixo Mais uma revista Coletada Então A 39 De 50 Coletada As 39 Tudo está na descrição Do vídeo Toda a numeração Que a gente foi pegando Todos os locais Se por acaso Pularam uma É só repetir O capítulo Não tem problema Bem tranquilo Vamos aqui no fundo Vai fazer a negociação E vai sair Do tiroteio Agora Depois dessa cena Vai entrar uns policiais Eles são disfarçados A gente vai correr Aqui para a esquerda A gente vai subir Para cá Já vou tentar mostrar Um pouco antes Essas coisas De Aqui Essas telhas Assim A gente vai subir Lá Aqui Podem correr Para lá Vamos para lá Vai ter uma explosão O carro vai entrar Vai bater Loucura Loucura Vamos subindo Podem atravessar Aqui A explosão do carro Que entra Não precisa estar Lá embaixo Atravessa E aqui tem uma revista Essa revista é bem fácil De perder Porque está na correria Revista 40 De 50 Bem aqui Coletada Não esqueça Essa revista É muito fácil De perder Vamos lá Então Vamos para o tiroteio Vamos abrir aqui E a gente se esconde Atrás dessas caixas Esse tiroteio Aqui para mim Na verdade Foi super fácil Eu não matei Praticamente quase ninguém O pessoal Que fez o trabalho Eu só fui avançando Até eu não Estava localizando Os inimigos Estão atirando Aqui tem um ângulo Muito ruim Para atirar Nossos dois amigos Estão aqui Eu estava só Confirmando Então está um ângulo ruim Não estou vendo nenhum inimigo Fui prosseguir Aí eles vão avançando Também Estão avançando E eles estão matando A maioria do pessoal Eu vou atirar E alguém Eles já estão morto Eu não localizo ninguém Então está bem tranquilo Eu acho que eu mato Um ou dois só E são vários Não sei se vai ser suave Assim para vocês também Eu ia parar ali Mas não É que tem que dar toda a volta E sair naquela porta Que eles entraram Então a gente vai precisar Descer essa escada Eu só vim aqui antes Para dar uma liberada No pessoal ali embaixo Mas não estou vendo Ninguém também E quando eu vejo Eles saem do alcance Aí quer saber Vou descer mesmo Desci ó Vim para cá Não estou vendo ninguém também Fácil para atirar Ninguém está no meu ângulo Ela tinha um carinho Mas não consigo acertar nele Mudar a posição Por aqui Por aqui então Aqui nesse cantinho Não tem ninguém também Nada Estão matando todos Não matei ninguém até agora Ali tem um cara Não matei ele também Foi o meu amigo que matou Então vamos dar a volta Às vezes ficam uns caras ali Dentro daquela guarita Tá A saída já é aqui À direita Eu só vou dar uma olhada Eu dei um tiro Para ver se alguém vinha Ó Veio umas balas mesmo Tem alguém lá Cuidado com os tubarão Mas já estou morto Estou puto Mas vai saber né Ainda são tubarões Vai que viram uns tubarões Zumbis aí Estão lá Tem dois caras Tirei um Mas ele não morreu Estou vendo ele lá Está ali atrás A arma não adianta atirar Né Vou pegar ele por trás Aqui Ó O cara foi pra cá Vem cara Aparece Vamos lá pra cima Então Ah meu amigo Não tem dia todo Ei Eu tenho algo Para você Não tem ninguém Mataram ele também Agora aqui Às vezes Tem inimigos Nessa parte aqui Não Não tem ninguém Eu vou sair por ali Para vocês viram Passou toda a parte Eu não matei ninguém Eles que mataram Agora a gente Acabam matando Vai chegar um carro Tentem explodir ele Atirem numa coisa De combustível Vou mostrar o ponto Aqui Eu atiro bem No combustível dele Ali Ó Explodiu Que aí morre todo mundo Finalmente Matei alguém E vem mais um carro Mais inimigos também E aqui é o último trecho Antes da sequência Aquela que eu falei pra vocês Que a gente tem que fugir De carro Tiro no pé Tiro na perna Tiro na barriga Isso aí Foi Agora sim Tenho certeza Eu matei um pelo menos É Na explosão Então estou aqui Com calma Aqui ver se tem mais Algum escondido Porque se nos surpreender A gente morre muito rápido Pegar a metalhadora Mas não tem necessidade A gente acaba não usando Tá Ah lá tem um inimigo É de copeta Agora sim Batei dois com certeza A outra foi explosão Então é dano colateral Não conta Então aqui eu estou meio Dando uma olhada Se ainda tem algum inimigo Que sair tomando tiro É ruim Vou pegar esse copeta Aqui só Para dar uma provocada Se mais alguém Ninguém Então posso ir embora Tá Vamos para o carro Vamos embora Vamos Golizada Entra aí Isso aí Agora vai ter aquela perseguição O pessoal vem atrás Da gente Essa perseguição é complicadinha Eu deixei Eu mostrei toda ela Não marcou ainda o objetivo A marcou sim A casa Então vamos sair daqui E aí dá uma cutscene Quando a gente mostra A gente ir para cá Dá uma cutscene E a gente é perseguido Por dois carros Então tentem fazer a sequência Aqui Ela é complicada Os caras dão bastante dano Eu deixei no modo acelerado E eu vou mostrar então Como que eu fugi dele E depois da polícia Tem um parque Vou mostrar onde fica o parque Achei bem bom ali Para Fazendo esse trajeto Aqui Para Para desvistar eles Eu achei meio sem querer Porque na verdade Eu estou seguindo a rota Que foi colocada E aqui na frente Tem um parque Esse parque Tipo Chinês Eu entrei aqui Até funcionou Só que eles não param De atirar Se eles parassem De atirar Eu acho que eles conseguiam Eu estou tentando Achar um lugar Que eles parem De atirar Mas eles não param E veio outro carro Por aqui E ele invadiu o parque Também Só que ele bateu E eu saí para cá Então está aqui o parque Nessa parte do mapa Bem aqui E aqui deu certo Eles travaram lá E aí some tudo A gente não está mais perseguido O carro também Não tem mais nada Fechou Tranquilidade total Podemos ir lá então Para o ponto que precisa Não é naquele lugar Que só me atrapalha É lá no depósito Coisa séria Esse depósito aqui Então combina a coisa De matar o pessoal Lá os rivais E eles estão mortos E a gente Vai colher os frutos agora Está chegando lá Aqui na esquerda Opa Nossa Bati de frente na polícia Não aconteceu nada Tá Ó Deixaram passar Tá bom Que bom né Não é todo dia isso A gente bate no carro da polícia Pega aqui à esquerda Com licença Com licença Com licença moça Moça Dá uma empurradinha nela Se ela Voltou para frente Mas não é possível Moça Ela voltou Ah não Agora ela vai atropelar mesmo Tem três chances né Que coisa séria É uma mulher Vocês viram Ai 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 Muito bem pessoal Caça ao dragão Troféu caça ao dragão Fechamos capítulo 12 No próximo vídeo Capítulo 13 Vamos dar aquela revisada Bonita Nos nove troféus Que conseguimos Pisa fundo Mostrei para vocês Como conseguiu Troféu Pisa fundo O troféu Ei Joe O que você faz Com essa arma aí na mão Ajudamos nosso amigo A superar Troféu Pague a conta Também Troféu de história Troféu Sinal de alerta Que a gente fugiu Então sem serviço Da mansão ali O troféu Carro tunado Na sequência Também já conseguimos O carro do vovô O carro dos sonhos Já conseguimos aí Os dois troféus Ao mesmo tempo Com o vovô O fim do arco-íris Por a gente ter matado O cara na saída Do bar Falei para vocês Nosso caro amigo Então E por último Aquele do capítulo 12 E esse do outro capítulo Fechando Agora esse do capítulo 12 Caça ao dragão Muito obrigado Meus amigos Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau